A gente preparou uma prateleira com os jogadores que atuam. Vou mandar pra vocês aí. Vou mandar os nomes pra... Isso aí é pra terminar antes da convocação? Exatamente. Convocação de novembro. Toque me boi, hein? André, dá a convocação de novembro. A convocação começa a que horas? Onze. Onze da matina. Então me ajuda. Não vou deixar pra depois, não, viu? Isso. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Se o Ricardo tivesse aqui famoso, me ajuda a te ajudar. Aqui, qual é a brincadeira? A gente pegou jogadores que estão dentro de um radar de convocação do Tite, alguns sendo convocados com maior frequência, outros convocados com menor frequência, outros já foram citados em entrevista coletiva, enfim, são jogadores dentro de um cenário, de um cenário convocado aí pelo Tite, tá? Aí nós vamos aqui estabelecer aquele que pra vocês merece mais estar na convocação. E só um vai ficar no topo, tá? Só um vai ficar no topo. Nós temos aqui na lista, Rodrigo Caio, eu vou pela ordem da imagem aí, tá? Pra facilitar. Arthur do Red Bull Bragantino, Bruno Henrique do Flamengo, Daniel Alves sem clube, Etenilson do Internacional, Everson do Galo, Everton Ribeiro do Flamengo, Gabigol do Flamengo, Arana e Hulk do Galo, Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, Miranda do São Paulo, Pedro do Flamengo, Rodrigo Caio do Flamengo, o Santos goleiro do Atlético Paranaense, e o Everton goleiro do Palmeiras. Aqui é, quem merece mais estar na convocação de Tite? Mas o pensamento tem que ser com a cabeça de vocês. A gente pegou já jogadores que estão no radar do Tite. Esses jogadores são jogadores da confiança do Tite. Mas aqui dentre esses, quem vocês... São quantos embaixo, quantos por prateleira? Nós temos aqui um total de 15, 15, certo? São 15? Sim. Então salva um, lá em cima, vem três aqui, sai de 15, cai pra 11. Tá fazendo básica, irmão? 6, 5, 3, 1. 6, 5, 3, 1. Certo? 6, 5, 3, 1. Dois nomes garantem determinado jogador na última prateleira. Vamos lá, André. Pode sugerir dois nomes aí do que eu enviei pra vocês, do que a gente tem aqui na nossa dinâmica. Lá embaixo? Lá embaixo, é. Daniel Alves. E... Ah, vou botar o... D. Denilson. Eu gosto muito do D. Denilson, mas são seis caras. Então... Mas o Daniel Alves, com certeza. E o D. Denilson. Eu compro o Daniel Alves, o desempregado Daniel Alves, e coloco o... Coloco o Pedro, que é banco. É... O Vitor Sérgio. Eu mudo pro Santos. Daniel Alves e Santos. É... Ó, então a gente tem aqui, ó. Daniel Alves... Comprei o Santos. Fiquei maluco. O Santos foi comprado? Então tá. Então Daniel Alves e Santos entraram. André sugeriu também aqui o... Ó, a gente... O Edenilson. E o Certezas sugeriu o Pedro. Você compra algum desses dois, Vitor Sérgio? Pedro e o Edenilson, que tá na dúvida aí? É. É... É... São quantos embaixo? Seis? São seis embaixo. Lembrando aqui, né, gente? Só jogadores que atuam de futebol brasileiro. Eu compro os dois e ainda boto o Arthur aí. O Léo... O Léo Ortiz, a guerra do Red Bull Bragantino, tá aí também. É... Então, assim, o Pedro e o Edenilson foram comprados pelo Vitor. E bota o Rodrigo Caio aí também. O Vitor sugere. Rodrigo Caio e Arthur do Red Bull Bragantino. É... Alguém? André... Certezas... Faltam quantos? Ó, já foi Daniel Alves, já foi Santos. Já foi Daniel Alves, Santos. O Pedro e o Edenilson. Aí agora temos duas propostas aqui do Vitor Sérgio. Rodrigo Caio e o Edilson. A gente ainda tem disponíveis aqui. Eu imagino que para a última prateleira, tá? Eu vou colocar aqui esses dois citados pelo Vitor. Peraí. O Edilson tá aí, né? Do Galo. Edilson do Galo tá aí, tá aí, tá aí. Tá aqui. É... Não, mas eu vou no Arthur. Eu vou no Arthur também. Você vai comprar o Arthur do Red Bull Bragantino? Tá bom. O Arthur do Red Bull Bragantino entra. André, você tem aí a sugestão do Rodrigo Caio, tem o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, tem o Miranda do São Paulo, é... Enfim. Eu vou analisar a sua bola, porque tem aqueles negócios, ah, o futuro na seleção e tal. Não, vou analisar o momento. Ah, eu... É o momento do Rodrigo Caio não é o dos melhores, mas é um cara já rodado de seleção e tal. Então eu vou colocar o Ortiz. Ortiz um voto. Então a gente tem aqui agora o seguinte, ó. Ó, certezas, você tem algum voto sobrando aí? Não, né? Então você vai ter que escolher. Eu, por exemplo, é que já foi vencido. Eu botaria o Everson embaixo e o Santos em cima, mas... Não, mas... Não, mas a gente pode... Bota os dois embaixo. É, pode botar os dois embaixo. Não, é porque o Santos já ganhou, né? O Santos já tem dois votos. Mas você pode colocar o Everson. É, se você falar assim, pô, eu quero botar... Porque assim, o André, ele não comprou... O André não comprou o Rodrigo Caio, né? O André sugeriu o Ortiz. Então eu voto no Everson. Eu posso comprar o Everson, não tem problema. Vamos negociar o Everson, então, é isso? Eu compro. É, já foi, né? Então tá bom. Então, uma negociada aqui... O Leo Ortiz e Everson, fechando a prateleira. O Leo Ortiz e Everson? Não, o Arthur... O Arthur e o Everson. O Arthur... Ah, tá. É, eu colocaria Arthur e o Leo Ortiz, mas tudo bem. Ó, então, pera aí, vamos entender aqui. Porque agora querendo abrir um debate... Tá dando um berdeleiro completo aqui na nossa loja. O Arthur vai para a última prateleira. O Arthur, por exemplo, hoje estaria atrás do Leo Ortiz, na visão de vocês? Na minha... Eu acho que... Eu colocaria o Everson à frente dos dois. Tá, então, com certeza de calibrar o Everson. A gente tem três nomes aqui. Everson, Arthur... Everson, Arthur e Leo Ortiz. A gente tem três nomes para duas vagas. Três nomes. Eu colocaria o Everson nessa... Everson e... Everson e Leo Ortiz. É isso, André? Você falou? É, colocaria o Everson, com certeza. E aí entre Arthur Cabral e Leo Ortiz, eu colocaria o Ortiz. Não, Arthur... Não o Cabral. Arthur do Red Bull Bragantino. Arthur Vitor. Isso, não. Que é Arthur Cabral. Então, para o André, Everson e Ortiz. Vitor Sérgio, desses três, de quais dois você quer? Everson, certeza. E... Tá, bota o Leo Ortiz. Tá bom. Sobe o Arthur. Certeza é a última prateleira, com certeza. Não, não. Everson, certeza. Pô, com minha batida de canhota? Tá maluco. Esquece. Elogiada pelo galo? Porra! Esquece. Então, vamos lá. Saindo o Arthur. Então, troca. Tira o Arthur ali e bota o Leo Ortiz. Vamos trocar. Sai o Arthur, entra o Leo Ortiz e imagino que o Arthur já possa abrir a outra prateleira aqui. Beleza. Já bota o Arthur e aí nós temos agora, além do Arthur, outras quatro vagas, tá? Nomes. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, Guilherme Arana, Hulk, Miranda, Everton e Rodrigo Caio. Quatro vagas aqui, tá? Quatro vagas. Certezas? Um nome, por favor. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. André, um nome. Pode ser Rodrigo Caio, se for ele, já vem com uma outra sugestão. Eu vou de Rodrigo Caio também. E aí sugira outro, por favor, então, porque o Rodrigo Caio já entrou. Quem tá ali no... É o Arana, Miranda... Tem o Miranda. Miranda, o Everton... O gente boa vai ficar nessa lista, tá? Não tem jeito. A gente tem três vagas aqui. Três caras bons vão ficar nessa lista. É, cara, como tem outros goleiros aí no Brasil e tal, eu vou colocar o Everton. Eu acho ele um grande goleiro, mas eu consigo substituir ele, entendeu? Então, eu vou colocar o Everton, mas... Vitor Sérgio Rodrigues? Eu não compro o Everton aí, não. Se o exercício é quem merece mais estar na convocação, eu não compro o Everton aí, não. Eu boto o Miranda. Miranda, eu compro o Miranda. Miranda voltou agora, foi convocado aí na emergência. Acho que tem jogado bem no São Paulo, mas tem tido alguma dificuldade até pelo coletivo. Então, eu boto o Miranda aí, apesar de ser um grande jogador. E, na verdade, se não fosse essa emergência, ele não faria parte do ciclo, né? Então, acho que não merece. Miranda entrando aqui na lista. Então, a galera que está acompanhando aqui a nossa live, está aqui ao vivo conosco no canal do De Placa, deixa o like aí. Deixa o like aí. Não esquece de deixar o like, por favor. Se inscreve no canal. A gente está fazendo aqui uma dinâmica com jogadores que atuam no futebol brasileiro e dentro de um universo de jogadores que foram lembrados pelo Tite em convocações recentes ou citados pelo Tite em entrevistas coletivas, a gente está trazendo para esse debate de prateleiras quais jogadores dentre esses que atuam no futebol brasileiro mais merecem estar na convocação do Tite. Na segunda são três? Na segunda vão ser três lá no topo um. E lembrando que na segunda a gente vai pela ordem, tá? Da segunda em diante a gente vai pela ordem. O André segue aqui com... A gente tem Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, Guilherme Arana, Hulk e o Everton, tá? A gente precisa encaixar dois nomes nessa terceira prateleira. Certeza? Sugira um nome, por favor. Gabigol, Bruno Henrique... Arana, Hulk, o Everton e o Ribeiro. E só uma coisa para quem está... Vou botar o BH, por favor. Ah, falando assim, pô, o Rodrigo Caio atrás do Miranda. Gente, última e penúltima prateleira não tem ordem. A gente só vai colocando os caras lá. A gente só vai ordenar mesmo a partir da segunda prateleira. Vai lá, certeza. E sem contar que se é merecimento, o Rodrigo Caio nos últimos 60 dias deve ter jogado três ou quatro vezes. Então, assim... Eu ia colocar o Ribeiro, mas, pô, o Malco está jogando muito pela seleção, né? Então, enfim... Gol de BH. Bruno Henrique! Bruno Henrique recebendo um voto... André, você já sugeriu aqui o nome do Everton, mas você não foi comprado nem pelo Certezas e nem pelo VS. Tem dois para colocar aí, né? Tem dois. Provavelmente, se o Tite convocar jogadores que atuam no Brasil, é provável que a gente tenha jogadores da primeira, segunda e terceira prateleira na convocação do Tite, tá? Bem provável. Iria que é bem provável. Então, assim, não é... É uma questão de hierarquia, de ordenação e uma obrigação que a gente impõe quando a gente faz a prateleira. Os caras são obrigados a colocar alguém na frente do outro. Vamos lá, André. Ah, cara, o Bruno Henrique merece? Merece. Eu acho que ele merece estar convocado. O Everton Ribeiro talvez mereça menos, porque ele está jogando mais só pela seleção, mas o fato de estar jogando bem pela seleção já faz ele merecer. O Gabigol também, a Arana voando, o Hulk bem, o Apple... Eu continuo achando que todos merecem, no fato. Mas eu vou colocar, então, eu vou comprar o Bruno Henrique do C.P. Bom, beleza. É duro, é duro, é duro, é duro. É, todos merecem. Só o fato de estar aí já merecem, né? Mas todos aqui são jogadores selecionáveis. É duro. Temos mais uma vaga. Com Everton Ribeiro, Gabigol, o Guilherme Arana, o Hulk e o Everton. Vitor Sérgio Rodrigues, hein? Cara, é... É porque esse exercício, ele tenta casar, né? O que o cara tem feito no clube, que... Gera a fagulha para ser convocado com o que ele faz na seleção para que gera a reconvocação, né? Então, assim, é... Acho que o Everton Ribeiro até melhorou no clube. Essa verdade é essa. Ele melhorou. Ele vem crescendo de produção no clube, mas vem jogando muito na seleção. Então, eu acho que ele se garantiu o merecimento de ser chamado de novo. Correto? Sim, tem essa premissa também. Tem essa premissa. O merecimento, ele vem pelo que o cara faz no clube, faz na seleção. O que vocês enxergam desse merecimento. Cara, eu vou botar... Eu vou sugerir aí nessa prateleira o Arana. Porque o Arana, para mim, é o melhor lateral esquerdo à disposição, mas para o Tite não é. A ponto de um cara convocar e ele não chamar nenhuma vez. Mas assim, mas aí, Vitor... Então, ele foi ao trabalho, ele foi ao grupo e não convenceu quem está lá. Aí você mudou a brincadeira. É, mas é isso que eu falei. É, eu acho o seguinte. Vai pela cabeça de vocês, porque aqui, a cabeça do Tite está contemplada já. Aqui são jogadores que o Tite gosta e levou. Por isso que... Porque assim, vamos nos apegar... Porque se a gente... O Tite vai ser a prateleira dele daqui a pouco. Exatamente. Aqui, na verdade, estamos fazendo uma crítica, uma crítica no sentido do debate, da argumentação, e não uma crítica de jogar para baixo no sentido negativo, em cima dos jogadores que o Tite convoca ou que ele tem no radar, entendeu? A gente tem aí um... Temos que acelerar para pegarmos lá a convocação ao vivo também. Rapaz, então eu vou botar o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, um voto para ele. Dois. Dois? Dois? Então vamos embora. Everton Ribeiro... Vou porque no desempate ele está mostrando pela seleção, verdade, mas aqui, né? Então tem um critério aí. Vamos lá. Não é o melhor. Deixa o like aí. A gente está com 10 mil pessoas atrás no like. Cabe a gente subir. Cabe a gente subir. Então estamos assim, com o Gabigol, o Guilherme Arana, o Hulk e o Everton. A pergunta é, quem merece mais estar na convocação de Tite entre os jogadores que atuam no futebol brasileiro com o universo de jogadores que são convocados pelo Tite? Quarta posição, e somente a quarta posição é a pergunta, Pedro, certezas, quem vem para o quarto lugar? O Everton, Gabigol, Arana e Hulk. O Everton. André, vou para você, porque você já tinha até sugerido ele mais cedo. Cara, baita goleiro e talvez fosse o meu titular da seleção brasileira. Eu já falei isso aqui. Gosto muito dele também. Bravo. Talvez fosse o meu titular, mas eu consigo repor com outros quem merece estar mais. ele merece também, mas todos merecem. Eu vou colocar ele. Outro dia, ele deu uma falhada que todo goleiro faia. É, mas tem que colocar, tem que colocar e o tempo urge. Então, vamos embora, o Everton. O Everton veio para o quarto lugar. Vitor Sérgio Rodrigues, Gabigol, Hulk e Arana, terceiro lugar. Em quem você vota? Cara, eu vou votar no Arana. Acho que, jogando muito, merece, merecia até brigar para ser titular na minha visão. Vou votar no Arana. Arana recebendo um voto na terceira posição. Pedro Certezas, o seu terceiro lugar é o Guilherme Arana ou é outro jogador? Arana é o seu terceiro lugar? Aí embaçou, aí embaçou para ele. Rapaz, eu cheguei para essa dinâmica aqui, André, tendo a convicção de que o Guilherme Arana ia, eu achava, convicção não, assim, eu tinha um sentimento forte, aquele cheirinho, de que ele ia ficar na primeira posição. Eu não teria colocado ele agora, mas, enfim. Mas aí é o seguinte, nós temos Hulk e Gabigol. Quem merece mais estar na convocação de Tite entre aqueles que atuam no futebol brasileiro? Provavelmente, os dois vão estar, ou um vai estar, enfim, mas aqui é a opinião de vocês dentro desse cenário que o Tite convoca. Eu vou lá no Certezas, Certezas, o seu topo é? Pelidade e prospecto do futuro, Gabriel Gol. Gabriel Gol pra você, está no topo. André Redd, quem está no topo pra você? Hulk. Hulk no topo? Hulk no topo, obrigado, amigo do entretenimento. Eu tô agradecendo muito do show Vitor. Eu tô agradecendo muito pra isso. São quase 30 anos de, porra, de Strade, você tá maluco? O Vitor Sérgio Rodrigues. É, cara, dois jogadores impressionantes que são 10 e 50 anos. É, estamos monitorando lá, estamos monitorando lá. É, dois jogadores fundamentais pra suas equipes e que podem ter pateias importantes também na seleção brasileira. É, quem merece mais? Gabigol ou Hulk? É, se for pensar pra jogar um jogo, eu votaria no Hulk. Se for pensar em trabalho, como pensou o Certezas, eu voto no Gabigol. Ah, mas pensa a resposta. É, mas pensa você. Eu voto no Gabigol. Gabigol, Gabigol, pensando na sequência de trabalho, eu voto no Gabigol. Nossa lista fica então com Gabigol no topo, Hulk, Arana e o Everton. Hulk, Arana e o Everton. O meu, o meu ganhador, se fosse só eu fazendo, seria o Everton, tá? Porque pra mim, acho que ele é o que mais merece. Ele é o melhor da posição disparada no Brasil a ponto de brigar com dois, com dois como Alisson e Ederson na cabeça de muita gente, mas enfim. Eu cheguei aqui com a com a sensação de que o Arana seria o primeiro, porque talvez ele seja, entre todos esses aí, o único que é o melhor brasileiro da posição. Pra mim, o Arana hoje é melhor do que o Alexander, é melhor do que qualquer outro brasileiro que joga na lateral esquerda. Levando isso em consideração, por esse cenário, ele seria o meu primeiro, porque você, onde o Brasil tem mais problemas, no Brasil não tem problema, ele tem várias soluções. Eu entendo o que o Vitor falou. Talvez até do ponto de vista de nível, seja o Everton, de repente, o melhor deles. Só que o Arana, pro que a seleção precisa, que é o lateral, apesar do, apesar do, 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 do Alexander ter jogado bem a última partida do Brasil, né? Última partida do Brasil, o Alexander fez um bom jogo. Mas, seria o Arana o meu primeiro, assim fica a lista. Gabigol, Hulk, Arana e o Everton, pensando dentro desse universo com os jogadores aqui da seleção brasileira. E aí,